Fala aí rapaziada, Pedro Nara trazendo mais um vídeo para o canal Games e séries seguinte Vamos aqui hoje fazer aquela partidinha Aquela partidinha para dar uma relaxada antes de dormir E Ghost in the Shell Esse jogo eu trouxe aí semana passada, semana atrasada se eu não me engano Game gratuito aí na Steam E muito bom, muito gostoso de jogar Entendeu? Gratis, gratisão na fachola, vai lá, é só ir lá, baixar Tá dentro Vem DLC Vá lá Vambora O que que tem aqui? Vamos ter recompensa Vá Ainda tem Pra me aprimorar? Alguma coisa? Tudo bloqueado Bota, fã Bloqueado Ah, tudo bloqueado 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 Tudo bloqueado Joguei uma partida só também Tem isso aqui Pra que que serve isso? Vou usar Usar V Não Ainda não Tem vendável Não dá pra vender os itens Takishikoma Ainda não aprendi a usar esse maluco Opa Acho que aumentar meu É uma louca ali É mas eu tenho grana pra isso mano Já não tenho Já não tenho Não, tá bom Acho que dá uma Meu teta top Esse é meu teta top Portão Portão cibernético Que parada é essa? Recompensa de hoje Não me interpetece Não sei que parada é essa Opa Tem uma caixa aqui 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 que eu ganhei Brão de cartão Pra que que serve essa merda? Tem mais uma aqui Caixa Opa É um voucher De 60 mil Boa Bora né Vamo jogar Jogo rápido Partida aqui Sua própria partida Coloca você automaticamente Bora Automaticamente Vamo lá Será que não tem ninguém? Tem uma alma viva jogando Lembrando ai pessoal que eu to rodando esse jogo ai na GT 420 Tá rodando ai ó Vocês estão vendo ai o FPS na tela Tô gravando agora Acho que todos os jogos agora eu vou gravar o FPS Beleza A 44 Vamo ver ai na hora que tiver a ação Última vez que eu joguei ele Jogou bacana Rodou lisinho Tive nenhum problema não É Porra Um minuto mano Vou achar uma partida Ah Aqui tem umas missões pra fazer o FPS Também Oh Batalha todos os dias Paga né Mais Susp Evento Session 9 Entrent Interessante Pensa tela fantasma Parada essa Parada essa Ah aqui foi meu resumão E ai mano Dois minutos pra achar uma partida Tira Porra tá de sacanagem mano Dois minutos там Calma Dar mim Nãoica Quanto Talia Quanto Com Deixa eu mudar de cima. Vamos mudar de... Pro... Servidor americano. Aí ó, viu? Os americanos gostam dessa porra. Bom, agora estamos, estamos jogando no servidor americano. Vixi, campada, zero FPS. Ih, já começou da merda. Não quero entrada não, tio. É, está bem dentro. O que dá? Ah... Minha para o lado, hein, mano? Eita porra. Fica bem largado essa porra, mano. Eita porra. Eita porra. Ah, mano. Oi, é trairão? Não. Odeio na cabeça. Derrota. Hum, feio. Não. Não, não. Tocando pra caralho. Ah, onde que esse maluco me matou? Nossa, que bota Caralho, eu tô chegando até agora, né? KAM! Caralho, velho Veio da puta, mano Olha o tiro que os caras tão dando, mano Os caras estão matando nós com um tiro só mano, WTF Ah, mano Credo, eu to muito ruim nessa porra tio, que isso Ai mano Porra essa ai tio 5 a 0 mano Que porra é essa Ah, ah, ah Aspeta Áfila 春 Um agente de inimigo. Cuidado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa Caiu no covil dos caras Caraca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sniper da linda Derrota Mano Não é bom jogar No server Estados Unidos GG O que é isso? 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 Muito problema aí com os jogos Muito não Alguns jogos Buttergrounds Por exemplo Que é um jogo que eu quero poder gravar mais Com a GT 420 não tem como Entendeu? E eu tô querendo a 1.50 Só que com a 1.50 custa 700 reais Eu não tenho esse dinheiro Ata mais que eu tô passando por uma situação um pouco mais Delicada aí na minha vida Então se você gosta do canal Se você gosta da minha simpatia A missão está fechada Veja seu squad até o próximo terminal Bora Então vai ter um link aí na descrição Que é de uma vaquinha É tá do site lavaquinha Você pode Me ajudar com qualquer quantia Porra de máquina Por que os caras destruíram aquela merda? O maluco tava lá em cima Olha só E a man Até o ponto Tem que ver Mão Falei E o Mão Meia 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 Meio Porra, eu destruí a merda da... Aquela máquina idiota lá. O cara ficou moscando e deixou o cara me matar. Mano, ninguém me protege, velho. Porra, ninguém me protege, porra. Não, não, não. Olha esse maluco ali, que me deram a puta. O maluco me matou três vezes, esse arrombado. O maluco. O que é que eu vou falar? Mano, esse jogo é do caralho! O que é que eu vou falar? . ... ... ... ... ... ... Fala O que você usa? Aplausos 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 Ah, nada Aplausos 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 Ja Aplausos Aplausos Enqu徒 Aplausos 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 Ativando o armo de nanogel e movendo em Spontando o Seeker Drone Caution, o inimigo está usando o sensor de heat E aí 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 Enemies Cyber Sentry Deployed Enemies They're Optic Camel User Detected Consciente Controlo Who Make These Mag So Short? I'm Launcher Locked and Loaded Siphon Drone Deployed Give me a freedom now Activating that of Atominal Just Win Drone Hold Back Position No I don't kill anyone in this shit The enemy has Activated Heat Sensors Starting Net Jump This game Passes Century Arm Launcher Locked and Loaded Arm Launcher Locked and Loaded Arm Launcher Locked and Loaded This Game Passes Interview This Game Pass Was Mosquish I Can't superfic� This Game Passed This Game Passes As voted Out The Game Passed The Game Passed This Game Passed The Game Passed O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só deixei a vida. Dei uma assistência só, mas não matei ninguém. Minha sensibilidade estava muito baixa. Agora sim. Derrota. Minha sensibilidade estava muito baixa. Não tem jeito de recuperar. Vá fora agora. Na baquinha lá da placa. Me ajuda sendo que não puder ajudar lá cara. Só se inscrever no canal. Deixando um like aí. Já vai ajudar muito cara. Beleza? Opa subimos de live. Vou destravar as armas ali. Vai ser osso. Não. Não quero cara. Não quero cara. Beleza pessoal. Eu vou nessa. Fui. Fui.